João não só batizava, além de João batizar e João pregar, João fazia uma coisa, que está em extinção nos nossos dias, pregadores, está em extinção nos nossos dias, pregadores exatamente como esse homem, que enfrenta um rei, que enfrenta um governador se for preciso, e diz que pecado é pecado, que enfrenta as hostas do inferno, e diz que pecado é pecado, diz que prostituição é pecado, diz que lesbianismo é pecado, diz que homossexualismo é pecado, é demônio puro, não é um desvio apenas de conduta, dizendo que é uma enfermidade, não, 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 isso é demônio, nós estamos precisando hoje, homens como João, ainda que te custa a cabeça.